Música Nós temos trabalhado com muita força aqui na Câmara Federal no sentido de poder garantir para o país e em particular para o nosso Estado cada vez mais o ensino profissionalizante. As escolas técnicas profissionalizantes foram um grande avanço do nosso governo, presidente Lula, e cabe a nós agora o grande desafio de fazer com que essa expansão aconteça atingindo mais e mais jovens e pessoas que tenham esse objetivo. Então nós estamos trabalhando com toda a força para que neste ano de 2011 nós possamos aprovar um plano de expansão para termos mais escolas profissionalizantes no nosso Estado. Além disso, estamos trabalhando com muita força na área da infraestrutura, estamos na Comissão de Viação e Transportes, então garantindo nosso objetivo é fazer com que a Ferrovia Norte-Sul seja realmente uma realidade no nosso Estado de Goiás. A primeira fase já está praticamente pronta, queremos inaugurá-la neste ano de 2011 e já iniciamos a segunda fase da Ferrovia Norte-Sul, isso aliado a todo um trabalho de recuperação das nossas rodovias e duplicação das nossas rodovias federais em Goiás. Fui.